Música Fala meu povo, estamos de volta, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook e compartilhou pra geral, assistiu o programa da Miriam desde as 10h15. Olha só, quero agradecer você também que me assiste pelo canal 10.1, nova TV em tempo, programação completa para toda a sua família, olha só. Tem uma novidade pra você, pra quem sonha em ser aprovado, olha só a musiquinha, pra quem sonha em ser aprovado em vestibulares das melhores universidades públicas do Brasil, nós temos a solução, meu povo. Tá vendo aqui atrás de mim? Olha só, é o Pré-Uni Vestibulares, Pré-Vestibulares, meu amigo. É muito fácil, será o caminho pra sua aprovação, atuando no mercado há mais de 13 anos, minha gente, a Pré-Uni já aprovou mais de 20 mil alunos em diversas universidades do país. E no próximo dia 9 de maio, o Pré-Uni Vestibulares estará sorteando, sabe o quê? Não é uma, minha gente, é duas bolsas integrais pra quem, né? Ou lá no Instagram, no arroba Pré-Uni Vestibulares, e você vai seguir as instruções e lá vai dar todo o passo a passo pra que você possa ganhar essas bolsas. Tem um filho aí, 17 anos, 18 anos, que tá saindo do ensino médio, ou até mesmo você que tá parado há um bom tempo, mas quer novamente retomar sua carreira profissional e principalmente sua carreira escolar? Vai lá no Pré-Uni, eu tenho certeza, porque o Pré-Uni, quem faz, passa, meu povo. E olha só, tem mais outro recado pra você, né? Você que tá aí em casa. Nós já estamos encerrando o programa, mas a gente não pode encerrar, né? Sem antes dar um recado final pra você. Faz o seguinte, segunda-feira você vai fazer, né, uma situação. Eu me comprometo, você se compromete também. O que é que você vai fazer? Quando começar 10, 15 o programa da Mira, você vai compartilhar no Facebook. Você que nos assiste pelo Facebook, tá no caminho de casa, tá no caminho do trabalho, né? Não sei, talvez você acorda um pouco tarde, vai pro trabalho, a esse horário. Aí o que é que você vai fazer? Você vai compartilhar a página, né, na TV em Tempo Online lá, e vai compartilhar pra que nós possamos transmitir todas as informações completas pra você. Valdir, vem cá, Valdir. Sextou por aqui, nós estamos com um pé no final de semana, e você tá lendo aí vários recados pra deixar abraço, então eu vou deixar pra você se faça aí. Não para de chegar aqui, Luiz, esse mensagem. Primeiramente, quero mandar um alô, mais uma vez, para a minha amiga, para a belíssima Gabi, a sua irmã, que também é lá do Tancredo Neves, a Noemi, e a sua avó, Dona Francisca. Beijos para a Kimberley e a sua mãe, a filhota, Lia. Então, Ednelza do Fazidinha 2, beijos para a Neide do Alvorada. E um beijo todo especial para a Concha, que hoje é sexta-feira, eu não posso deixar de mandar. Concha, um ótimo beijo, um excelente dia, um excelente fim de semana pra você, e pra todos nós, é claro. E um abraço especial para a Manacapuru. Luiz, pode falar alguma coisa? Ou tu vai dar atenção pra diretora? Eu tô aqui com ela, rapaz, que eu tô sem ponto. A diretora chamando a nossa atenção aqui, ó. Minha gente, eu tô sem ponto, minha gente. Eu tô sem ponto, por isso que ela veio aqui me ajudar. Entendeu? Tu fala pra mim, ponto é isso aqui, ó. Ponto é isso aqui, ó, meu irmão. É isso aqui que meu diretor, o gordinho, que sempre passa aqui, o Ivan, fica falando no meu ouvido. É isso aqui que tá aumentando o programa da Mira, muitos pontos de audiência, minha gente. Ah, Valdir, tu não pode falar que ela é vagabunda, que ele é vagabundo. Não, eu vou chamar que ele é santo, vou dizer que ele é bonzinho. Minha gente, qual é santo? Já tá na hora de chamar ela? Eu quero agradecer a sua audiência, obrigado por toda semana você me receber aí na sua casa. E fique tranquilo, não faça nada de errado nenhum pela sombra, porque você pode ser o próximo. A entrada, Mira, um beijo pra TV, um beijo pra minha esposa que tá assistindo desde o Boletim Tempo. Manda um abraço pra minha esposa aí, irmão, com todo respeito, porque eu tô te olhando aqui, eu tô te marcando. Com todo respeito, um forte abraço. Vamos aqui, minha gente. É o Facebook, minha... Ah, não, já é a Márcia, já é a Márcia, já é a Márcia. Olha como ela tá, olha. Que todas são essas, Luiz? Luiz, tu preferia a gente põe o Facebook. Quais são essas cores, Márcia? Quais são o quê? É um degradê, um 3D, eu não entendi esse vestido da Márcia, mas tá bacana. Cor preta, cor rosa e sobre a cor branca. Sobre a cor branca. Detalhe preto, detalhe rodo e cor branca. Interessante, combinou com você, Márcia, essa cor. Porque eu tô... Aí, mate. Márcia, Márcia, eu chego lá na academia e meus colegas falam, se eu for lá, tem como tirar uma foto com a Márcia Lasmar? Eu falei, vou perguntar dela ao vivo. Claro que sim. Mas eles não tiram foto contigo, Valdir? Oi? Eles não tiram foto contigo? Não, mas... Eles não tiram foto comigo. Deviam tirar foto contigo também. Porque eles falam que eu chego lá arrebentado. Eu falei, por quê? Falei, olha como tá a tua cara. Que charme! Isso é marca da vida, Valdir. Não vejo que ele está ali assim. Isso é marca... Olha esse menino aqui, ó. Criado com a avó, bebê de onça. Olha aqui, ó. Tem uma cicatriz no corpo. Ele é nosso irmãozinho. Aí tu foi criado na teta da onça, olha aí. Tem um monte de cicatriz. Criado como? Também fui. Criado como? Na teta da onça. Mandou na teta da onça. Aí tá aí. Beijo, meninos. Boa tarde, galera. Bom trabalho. Um último fim de semana pra vocês.